Muitos são chamados, poucos escolhidos, que Deus abençoe o seu dia, quero deixar umas palavrinhas gravadas para vocês, quero pedir para vocês, fique até o final se for possível, se inscreve no canal se não for inscrito, eu estou aqui para tentar fazer diferença na sua vida, entendeu? Eu sei que muitas vezes achar que a minha aparência não é tão agradável para você ficar parado aí me assistindo, talvez você vai achar que você está perdendo tempo, mas você não está perdendo tempo, que eu não estou falando umas coisas para mim, eu estou pensando em você também, e tudo que eu passei desse outro lado, talvez eu estou passando aqui, eu quero inverter isso aí, tudo a obra ao contrário que o inimigo tem na sua vida e tem na minha, se depender de mim através desse canal, através de vocês me ajudando, nós podem inverter o quadro de nossa história, não vou falar da minha não, eu não quero ficar aqui falando das minhas densas e dos meus problemas, quero falar de nós, quero falar da palavra de Deus, quero poder alertar e ajudar, entendeu? Para vocês pensarem, de tudo que vocês vivem para trás, o mais importante é agora, e de tudo que nós estamos vivendo aqui, o mais importante, daqui para frente, é o último dia, você não sabe qual é o último dia, por isso nós temos que estar constantemente buscando a Deus, orando sem cessar, entendeu? Eu não preciso orar toda vez no quarto, não, não é só no quarto, você está andando na rua, você ora em pensamento, você está trabalhando, ora em pensamento, vai tramando a Deus, porque você vai ser tentado a qualquer momento, tudo pode acontecer, e o diabo está no nosso de redor, fique atento, eu vou ler uma passagem aqui, o mais rápido que eu puder, vocês prestem atenção, que a última, a última palavra é a mais importante, está a última, a última mesmo, você vai ver, 1 Coríntios 13, está escrito assim, A Suprema Excelência da Caridade, Desculpe se eu errar na leitura, Ainda que eu falasse em línguas, As línguas dos homens e dos anjos, E não tivesse caridade, Seria como o metal que soa, Ou como o sino que tine, Pode você ver, E ainda que tivesse o dom de profecia, E conhecesse todos os mistérios, E toda a ciência, E ainda que tivesse toda a fé, De maneira tal, Que transportasse os montes, E não tivesse caridade, De nada seria, Entendeu? Então não adianta a gente ter muita fé, E não tiver amor, A caridade é amor, Amor a Deus, Amor ao próximo, E aqui o 3, E ainda que distribuísse, Toda a minha fortuna, Para sustento dos pobres, E ainda que entregasse, O meu corpo, Para ser queimado, E não tivesse caridade, Nada disso, Me aproveitaria, Você entendeu? Vamos continuar lendo aqui, O que eu quero dizer para você, Não adianta nada, Esse canal aqui crescer, E eu, Eu vou deixar o canal inteiro, Para ajudar vocês, Se não tiver amor, De verdade, Amor de verdade, Que não te suporta, As dificuldades, Suporta minhas falas, Tipo aqui, Não estou sendo agradável, Para muito, E as pessoas, Não vai gostar, Mas não interessa, Para mim, O que interessa para você, Você está buscando, Ataí, Se não interessasse aqui, Para você, Você vai buscar, Os seus próprios interesses, Entendeu? E Deus não quer isso, Eu não quero ver, O mal de ninguém, Eu estou aqui, Para tentar ajudar vocês, Então, Se você negar, Essa ajuda, Essa visão, Você vai buscar, Os seus próprios interesses, Entendeu? E eu estou aqui, Não estou buscando, Os meus próprios interesses, Porque se eu estivesse buscando, Só meus próprios interesses, Eu jamais, Eu ia ficar aqui, Desse lado aqui, Falando, Que eu vou ajudar nisso, Ajudar naquilo, Entendeu? De mim mesmo, Eu não tenho nada, Para dar para vocês, O que eu tenho, É a palavra de Deus, Entendeu? Eu não tenho nada mais, E, Aqui eu sei, Que tem sustento, Para todo mundo, Enquanto você viver no amor, Na sinceridade, Na verdade, Eu vou continuar aqui, A caridade, A caridade, É sofredora, É benigna, A caridade, Não é invejosa, A caridade, Não trata com, Leviandade, Não se, Ensorbedece, Não se porta, Com indecência, Tem que prestar atenção, Nessas partes aqui, Indecência, Você vê tudo, Tudo que é indecente, Você sai fora, Não busca, Os seus, Interesse, Olha, Para você ver, Não, Você irrita, Não suspeita, Não suspeita mal, Você entendeu, Você não pode suspeitar, Talvez você vê alguma coisa, Ah não, Você é mentira, Não sei o que, Você está fazendo coisa errada, Não é para suspeitar, Não é para não julgar ninguém, Mas muitas vezes a gente vê, Que as pessoas, As pessoas estão fazendo, Entendeu, Não é, Talvez nem é por ela, É até um espírito, Um enganador, Que vem usando as pessoas, Para enganar mais e mais, Então aqui, Nossa, Eu estou, A relente atacada, Desculpa aí, O seis, Não folga, Com a injustiça, Muitas pessoas, Fazendo as coisas, É, Igual falei, O espírito, Vai enganando, E continua, Na injustiça, Vai folgando, Entendeu, Mas folga, Com a verdade, Tudo sofre, Tudo crê, Tudo espera, Tudo suporta, É o sete aqui, Oito, A caridade, Nunca falha, Mas, Havendo profecia, Está vendo aqui, Serão aniquiladas, Havendo, Havendo, Línguas, Cessarão, Havendo ciência, Desaparecerá, Não sei se vocês prestem atenção, Mas olha nas redes sociais, Pelo menos eu, Vejo, Entendeu, Eu não sei, Mas esse canal está travado, É, Você leva o amor, Você leva a verdade, Não vai, E as pessoas que vai, E tipo assim, Não é que eu julgo, Mas Deus manda você provar os espíritos, É bíblico, Você prova, Que é dele, Que não é, Você vai ver, Se as pessoas estão fazendo a vontade de Deus ou não, Presta atenção pessoal, Se você estiver me vendo até aqui, Examine os espíritos, As pessoas, Entendeu, Não é para julgar, Para você examinar, Falar, Olha, Eu vou ficar aqui, Eu vou ali, Vou fazer isso, Vou fazer aquilo, Não estou falando, Só para vocês ficarem nesse canal não, Vocês estão livres, Vocês podem ir, Se vocês quiserem ficar aqui, Vai ser bem-vindo, Entendeu, Minha intenção é boa, Você entendeu, E, Eu vou continuar lendo aqui, Nove, Porque em parte, Conhecemos, E em parte, Profetizamos, Mas, Quando vier o que é perfeito, Então, O que, O que, Ou é em parte, Será aniquilado, Quando eu, Era menino, Falava com o menino, Sentia, Como menino, Discorria, Como menino, Mas, Logo, Que, Cheguei, A ser homem, Acabei, Com as coisas, De menino, Então, Tem muitos homens, Hoje em dia, Tanto homem, Como mulher, Eles comportam, Como, Criança, Então, Você tem que, Agir, Conforme a sua idade, Entendeu, Tem tempo para tudo nessa terra, Tem tempo de brincar, Tem tempo de fazer as coisas, A sério, E cada ano, Cada minuto que passa, Nós está indo em direção, A eternidade, Tanto no céu, Como no inferno, Não tem escapatório, Não fique buscando, Só os seus próprios interesses, Para você não se enganar, Não ficar enroscado, Nas coisas, Entendeu, Deixa eu ver aqui, Deixa eu ver aqui, Menino, Por que agora, O doze, Por que agora, Vemos, Por espelho, Em, Enigma, Enigma, Mas então, Faremos, Face a face, Agora, Conheço em parte, Mas, Então, Conhecereis, Como também sou conhecido, Agora, Pois, Permanecem, A fé, E a esperança, E a caridade, Essas três, Mas, A maior desta, É a caridade, É igual, Falei para você, A última palavra, É a mais importante, A caridade, Agora, Vou mostrar para vocês aqui, A caridade, Pera aí, Pegar o celular da minha mulher aqui, Olha, Para você ver o significado, Da caridade, Virtude, É, Te, 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 Que, 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 Se, Que, Se, Entendeu, Não, Tem amor maior que esse, Amar a Deus o nosso semelhante, É o que eu sempre falo, Amar a Deus acima de tudo, E nosso semelhante, Como a nós mesmo, Resumindo, Só, Com o amor de Deus, Esses dois amor, Se supera tudo, Não tem barreira, Não tem nada, Só que nós, de seres humanos, nós precisamos unir essa ligação um com o outro. Porque se nós tiver uma amizade verdadeira, um amor verdadeiro, sincero, tipo assim, vou tomar um café, um leite, graças a Deus louvado, eu já dou um leitinho. Leite de caixinha não é muito bom não, pessoal. Se puder, pega leite de vaca aí mesmo, natural. Mas mesmo assim, nós estamos tomando. Sabe que não é bom, nós estamos tomando. Mas isso não vem ao caso. Se eu estou tomando um leite, um café, e comendo um pãozinho, eu tenho que desejar, sei, pra você, eu tenho que repartir, se você estiver perto de mim, entendeu? Sem aquele negocitão. Eu não vou dar, não. Tem rei que é assim, entendeu? Eu já fui assim. Estou falando porque eu já fui. Se eu dar, vai partar pra mim. Mas não é bem assim que funciona, entendeu? Você tem que estar disposto a tirar da sua boca pra ajudar o outro, entendeu? Porque nem só de bom liberar um homem, entendeu? Dá inteligência pra você suprir sua necessidade, e não vai deixar ninguém passar nessa idade. Só que você precisa andar no seu caminho, no seu estatuto, na verdade. Você tem que ir lá no íntimo do seu coração, que tem. Muitas vezes você acha que você está certo, mas lá no fundinho do seu coração, você não está. Você tenta mascarar, esconder aquela coisinha lá. E de Deus você não esconde, entendeu? Não é fácil você chegar numa intimidade com Deus, você chegar numa conclusão assim, porque você tem que negar muitas coisas. Você tem que ser sincero com Deus, não tem como. Se você não está sentindo uma conexão com Deus, busque mais. Olhe, fale, meu Deus, tem alguma coisa que está desagradando, tira de mim. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque só Ele, só que é digno de toda onda, toda glória. Ele conhece tudo. Ele sabe seus pensamentos, Ele esquadrinha nossos corações. É isso aí que eu tenho que falar para vocês. Eu estou lascado aqui com o meu tanquinho e não tem roteiro nos meus vídeos não, pessoal. Eu não faço roteiro perfeito não. Eu só falei, eu vou ler uma palavra e ler tudo ali. Fui pôr para bater aqui, ficou aí para você ver só. Tudo isso aqui, se um dia eu chegar no meu objetivo, eu posso estar abençoando vocês aí. Que não é fácil não. Imagina as moezadas que ralam. Deu pau no motor. Eu estava batendo aqui e já começou uma balangação, rapaz. Olha o Bilu com o osso na boca ali, hein, Bilu? Está doidinho para passear. Vamos passear, Bilu? Dá o osso aqui para mim. Dá o ossinho aqui. Dá o ossinho, Bilu? Falou, pessoal. Não vou deixar muito grande o vídeo não. Desculpe qualquer coisa aí, falou? Não vou deixar muito grande o vídeo não. Tá bom. Obrigado.